O que é isso? Pessoas sem esperança Pessoas que existem como não se fossem nada Só por Deus, só Ele nunca vai te abandonar Suas vidas não parecem ter nenhum valor Acostumada a conviver lado a lado com a dor E nunca prestam atenção no que estão ouvindo Olhando para eles parecem que estão sorrindo Essa é a minha realidade Doa quem doer, falarei a verdade Essa é a nossa realidade Doa quem doer, falaremos a verdade Essa é a minha e a sua, a nossa realidade Será melhor se cada um fizesse a sua parte Por ali pessoas passam todo dia É o único projeto rotineiro de quem trabalhar Eu observo aquela gente, não tem alegria Como se pode ter de promessa, não sou cumprida Dá vontade de sempre te estender a mão Fazer alguma coisa por sua compaixão A nossa ajuda com certeza poderemos dar Mais autoridade e o dever de ajudar Tirando eles das ruas e dando comida e lá Doando remédios para sua vida escura Essa é a minha e a sua, a minha e a sua, a nossa realidade Será melhor se cada um fizesse a sua parte Essa é a nossa realidade Doa quem doer, falaremos a verdade Essa é a minha e a sua, a nossa realidade Será melhor se cada um fizesse a sua parte E Marco, eu fico imaginando Se não houver as pessoas jogando dentro, mãe de frio E possibilitando ter um lar para viver Vivendo uma nova vida, não pensando em sofrer Pois a realidade deveria ser assim Ajudando uns aos outros, indo até o fim Fim da mortalidade e da violência Início de uma nova vida e uma plena consciência Seguindo o passo a passo que Deus nos deixou E no final dos tempos, nada disso foi então Essa é a nossa realidade Doa quem doer, falaremos a verdade Essa é a minha e a sua, a nossa realidade Será melhor se cada um fizesse a sua parte Essa é a nossa realidade Doa quem doer, falaremos a verdade Essa é a minha e a sua, a nossa realidade Será melhor se cada um fizesse a sua parte Essa é a nossa realidade Doa quem doer, falaremos a verdade Essa é a minha e a sua, a nossa realidade Será melhor se cada um fizesse a sua parte Não importa o lugar, não importa o momento Se a inspiração me vem, mostro meu talento Não importa o lugar, não importa o momento Se a inspiração me vem, mostro meu talento Meu nome é Marco, nunca se esqueça disso O rap que eu faço pra mim serve de alívio Escrevo minha vida nas linhas do caderno E mostro pro meu pai pra ver se está tudo certo Minha mãe me incentiva, minha irmã está comigo Aqui o rap é de família, também gosto disso Desde pequenino e dos novos, estou aqui seguindo Seguindo na ideia, acerta no que está perdido Ideia vai, ideia vem, não estou sendo iludida Estou sendo bem expulida e eu não corro risco Não posso ficar nunca de cabeça vazia Tento me ocupar no dia a dia, a voz de dia Gosto de brincar, também de ser criança O que o futuro tem pra mim ainda não tenho certeza São várias perguntas que eu tenho na cabeça Mas nem sempre tenho resposta Então claro, paciência Mas até lá, faço o meu melhor Se a vida é um jogo, então eu não jogo só Não importa o lugar, não importa o momento Se a inspiração me vem, mostro meu talento Se a inspiração me vem, mostro meu talento O que eu vou ser quando crescer? O que eu vou ser quando crescer? O que eu vou ser? O que eu vou ser? Eu vou dizer Eu quero um mundo melhor, pra todas as crianças Eu vou ser a melhor, mantendo a esperança Érica, é meu nome, nunca se esqueça disso O rap que eu faço no futuro vai servir Para as pessoas manterem na memória Fundão de paralheiros, aqui também tem história São famílias simples, no beco de biela Tem lugares chiques, mas também tem favela É o sentimento que eu tenho por tudo isso É gratidão, é paixão, não é barrigo Obrigado em Deus, por me guiar Pelo meu rap, minha vida, minha família Só em ti, eu tenho forças pra lutar Não importa o lugar, não importa o momento Se a inspiração me vem, mostro meu talento Não importa o lugar, não importa o momento Se a inspiração me vem, mostro meu talento Não importa o lugar, não importa o momento Se a inspiração me vem, mostro meu talento Não importa o lugar, não importa o momento Já inspira sobre quem, mostra o seu talento É isso aí, Rap Game 2.0 Todo mundo tem seu talento Eu venho seguindo assim Eu venho seguindo de uma maneira correta Pensando a vida o que acontece do outro lado Eu fico alegre, desperto, eu não sou louco Aprendendo que a vida é assim, eu vou seguir Tirando a solidão daqui, trazendo a felicidade Para a comunidade, ajudando quem não sabe Esse é o nosso objetivo, ajuda quem tá perdido Não vou parar, tô assim, vou continuar Buscando a felicidade do outro lado pra cá Fazendo bem, sempre sem olhar aqui Vivendo livre e solto, sempre de cabeça erguida Fazendo as coisas certas, que faz parte dessa vida O mundo que começa tem que ter força e coragem Basta nele crer, ter fé, muita vontade É você vivendo a paz, alegria é o objetivo cada vez mais Cada vez mais, cada vez mais, você vem com nós É você vivendo a paz, alegria é o objetivo cada vez mais Cada vez mais Isso não é um jogo, nem um sufoco Dá um tempo, eu compro a mídia, não dá esse tempo Quem não tem esse momento pra se expressar Acredite em Deus que ele sempre vai te ajudar Eu vejo vários que passam na nossa porta Falando a verdade que pode te acontecer Mas sua mentira tem o poder, vai te responder Essa é minha doutrina e de nada eu sigo a riscar Tantas coisas bonitas que eu vejo por aí Dá pra tirar um lazer, também se divertir Mas estar à noite na escola eu vejo diversão Só rodinha aqui e ali E celular, amor, ninguém mais joga bola Ninguém mais tem um livro E desde pequeno o Playstation é o objetivo É você vivendo a paz, alegria é o objetivo cada vez mais Cada vez mais, cada vez mais É você vivendo a paz, alegria é o objetivo cada vez mais Você vivendo a paz, sempre na paz Eu vou pra escola, no revê, eu corro e jogo bola Eu tiro onda, não demora, junto com o colegas Alguns estão perdidos, o sistema tá vencendo Brincando de marionete, facção, vivendo e dizendo E vamos, e vamos, e vamos, até o fim O rap é compromisso e vai ser sempre assim Eric M.K., vamos lá, senão vamos parar Herdeiros da cultura firme e forte, tipo o vilão Nosso rap é disciplina, respeito não discrimina Seguindo a fé, sem fazer apologia Nossa meta é essa, sempre falar de paz Mostrando a verdade, nós sempre te ajudar Agradeço a Deus e a vocês pelo incentivo Máximo respeito por vocês, agradecido É você vivendo a paz, alegria é o objetivo cada vez mais Cada vez mais, cada vez mais Vem com nóis É você vivendo a paz, alegria é o objetivo cada vez mais Cada vez mais, você é o rap e gang, hein? É você vivendo a paz, alegria é o objetivo cada vez mais Cada vez mais, cada vez mais É você vivendo a paz, alegria é o objetivo cada vez mais É você vivendo a paz, alegria é o objetivo cada vez mais Cada vez mais, cada vez mais É isso aí Bom, a música Tic Tac, ela começou quando o meu pai e minha mãe tava ainda não sei pra onde Tava voltando pra casa Aí meu pai começou Tic Tic Tac E começou assim o refrão É, aí chegou em casa e falou assim Vamos fazer uma música Já tem refrão, agora só vamos fazer Aí sentamos e tal A gente foi escrevendo as coisas que a gente passa no dia a dia Que o tempo passa rápido e tudo mais Aí foi surgindo essa letra da Tic Tac É, a Tic Tac é uma música que fez pra mim Porque eu falei assim Por que o Marco tem a música dele e não tem a minha? Aí a gente foi e eu falei assim Então vou fazer essa pra mim Aí tá, a gente foi, comecei a escrever o que eu passo no dia a dia E falei assim Posso colocar o nome da minha amiga? Ele falou assim Que pode, eu fui, coloquei o nome dela E eu fui escrevendo Aí eu passei pro meu pai e falou assim Interessante, agora vamos arredondar Aí a gente fez a base todinha, inteira Aí saiu a música Tic Tac Foi até bem fácil de fazer ela, todo mundo junto A gente viu que a letra tava um pouquinho pequena A letra na música Aí a gente fez mais uma parte, pra mim Pra deixar ela um pouquinho maior Pra ela não ficar uma música muito curta Mas falar uma coisa mais consciente Que é pra respeitar os professores, tudo mais Sobre ter respeito, tudo mais E foi surgindo assim a minha parte E toda a música do Tic Tac Mas é, foi bem fácil, todo mundo junto fazendo Eu acho que é bem mais fácil fazer as músicas lá em casa É isso aí, o Tic Tac é praticamente O que aconteceu comigo quando eu entrei pra escola nova E toda vez que a gente tiver cantar a música Tic Tac A gente já deixa aquele recado que é O tempo não dá tempo É isso aí Pra ficar mais consciente sobre as coisas E aproveitar mais Tempo não dá tempo, hein? Só no Tic Tac Tipo um relógio só quando a filha acabar Despecador com o sol tocar Já é hora que me levantar Essa hora é muito cedo Mas eu tenho que me aprontar Relógio nunca parar Tenho que me aprontar pra escola Já estou aqui no banho Minha amiga na minha cola Vamos lá, vamos lá O Tic Tac não vai parar Pronto a pressão da minha semente Eu vou cantar Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tic Tac Tic Tic Tac Tic Tic Tac A vida não pode parar Tic Tic Tac Tic Tic Tac Tipo um relógio só quando a filha acabar Tic Tic Tac Tipo um relógio só quando a filha acabar Escuto alguém gritando É a Camila me chamando Já estou quase atrasada Ela vai ficar bolada Café não vai dar tempo Mais uma vez Tá aí correndo Agora só nem creio E o Tic Tac vai bater Acelerando passada Pra ser muito mais de longa Já estou aqui na sala E o tempo não dá parar Tic Tic Tac Tic Tic Tac Tic Tic Tac E a vida não pode parar Tic Tic Tac Tic Tic Tac Tic Tic Tac E a vida não pode parar Tic Tic Tac Tic Tic Tac Tipo um relógio só quando a filha acabar Tic Tic Tac Tic Tic Tac Tic Tic Tac E a vida não pode parar Tic Tic Tac Tic Tic Tac Tipo um relógio só quando a filha acabar Ele cai todo de olho, tem muito moleque lá no portão Eu sei que representa, mas alguns colegas não Não quero ser um chato como irmão que te proteger Muitos vão falar minha montão, não quero nem saber Sei que você e suas amigas tem muita coisa pra falar E o tempo é curto até o sinal tocar Do portão pra dentro é sempre tempo de aprender Escolher o que plantou pro final poder crescer E nunca dando ouvidos pra seus nossos amigos Escolher o que plantou no balão para o seu professor O tic tac não para, o tempo nunca vai parar Nossa vida é muito curta, então vamos aproveitar Tic-tic tac, tic-tic tac, tic-tic tac A vida não pode parar Tic-tic tac, tic-tic tac Tipo um relógio só quando a vida acabar Tic-tic tac, tic-tic tac, tic-tic tac A vida não pode parar Tic-tic tac, tic-tic tac Tipo um relógio só quando a vida acabar Tic-tic tac, tic tac Tipo um relógio só quando a vida acabar E a vida inteira Tic tac, tic tac